O café é uma bebida apreciada no mundo todo e é conhecido principalmente por suas propriedades estimulantes. Justamente por isso, tomar um cafezinho pela manhã se tornou um hábito para boa parte da população. Uma forma de acordar para o dia ou se manter acordado ao longo dele. Nesta tradicional lanchonete de pato branco, o cafezinho é o carro-chefe quando se trata das bebidas. Diariamente, mais de 80 litros são consumidos por aqui. O café aqui é o carro-chefe, aqui nós temos café amargo, é um café muito forte, é a nossa prioridade. O café com leite é preferido, mas já é mais para a ala feminina. Eu sinto o homem assim, do lado masculino, que é o café forte. E cai no ala feminina o café com leite. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, os brasileiros consomem, em média, de 3 a 4 xícaras da bebida todos os dias. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo. Fica atrás somente dos Estados Unidos. E aqui no país, quando a gente fala sobre o consumo, o café é a segunda bebida mais consumida. Só perde para a água. Uma coisa é certa, um cafezinho vai bem a qualquer hora do dia. No que se refere à produtividade, o Brasil está no topo do ranking mundial. Aproximadamente 40% de todo o café consumido no mundo é produzido no Brasil. Os principais estados produtores são Minas Gerais, São Paulo e o Paraná. Mas quando se trata de nutrição, quais são as vantagens e desvantagens do consumo? Segundo a nutricionista Valéria Rossoni, a bebida amada por tanta gente tem sim benefícios. Primeiro benefício que a gente vai falar que não é uma bebida calórica. Então ela pode ser ingerida à vontade, claro, por pacientes que têm, no caso, não a predisposição às doenças que o café vem agredir, no caso. Os benefícios são, se você não tem diabetes, mas você tem uma predisposição à diabetes, o café faz uma proteção para você não desenvolver esse diabetes tipo 2. E ele também previne Parkinson e Alzheimer. Então são estudos que a gente tem relacionados ao benefício do café. Mas se engana quem pensa que o café pode ser consumido por todo mundo. Em alguns casos, a bebida é contraindicada. Então ele é muito pesado para alguns órgãos. Primeiro para o estômago. Então quando a gente toma o café, a gente produz muita acidez gástrica. Então o paciente que tem uma gastrite nervosa, uma úlcera gástrica, não é indicado de forma alguma esse consumo pela produção de ácido. E também a questão hepática. O fígado é o que vai fazer esse processo de absorção. Então vai sobrecarregar o fígado também. Para pacientes que já tiveram uma esteatose ou pacientes que já tiveram uma hepatite, jamais uma indicação, tá bem? Outros pacientes também que não é legal são pacientes que tomam medicação neurológica. Então por uma depressão, por uma ansiedade, por uma bipolaridade, não é interessante que o café venha estimular. Porque ele é um estimulante neurológico. Então ele acaba competindo com essa medicação e não fazendo com que a medicação tenha o resultado que o médico espera, ou seja, a prescrição dessa medicação. Em meio a prós e contras, o café caiu no gosto popular. Pode ser puro, com ou sem açúcar. Há quem prefira a mistura com leite. Uma coisa é certa, o café é sucesso. Se tornou paixão nacional. Tchau!